Pönch stark Essa é a logia, o que é a balada? Que deve ser dedamnão Eu sei no teu tentador Já estamos apontando na dor Na sociedade, com poesia de vontade Hoje em três anos amarr Não é chocar os alguns diários Antes de fazer o fim não parar A CIDADE NO BRASIL O cérebro apagado chega pela geração Luz e a farmácia da máquina chucada Sempre escrevei que ele só levanta Existe uma escada mais imeditável A ciência transformação Ciência desenhada de apara Mãos planejadas Bichos domina a melhor energia O cérebro apagado chega pela geração E o cérebro apagado chega pela geração O cérebro apagado chega pela geração Como só daqui que a minha vida O cérebro apagado chega pela geração O cérebro apagado tenha Porque tendo a kaum Wow O cérebro apagado chegou a ter E a vida que se expõe, não acredita E tudo tem o seu filho E a vida que se expõe, não acredita E a vida que se expõe E a vida que se expõe E a vida que se expõe, não acredita 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 E a vida que se expõe, não acredita